O governador Jorginho Mello esteve em Brasília para uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Kelly Borges conta pra gente o que foi discutido, Kelly. Então, Lucas, o governador Jorginho Mello estava acompanhado do secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sivert, e também da secretária de Articulação Nacional, a Vânia Franco. E juntos, eles participaram dessa audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e estavam também presentes os governadores que integram o COSUD, que é o Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O que eles estão reivindicando é que aquela dívida que os estados têm com a União, ela faça parte de um movimento diferente do que acontece hoje em relação à base de cálculo. O governador Jorginho Mello, inclusive, lembrou que até 2013, o governo federal utilizava o IGP para poder fazer esse cálculo e ainda somava aí 6% a 9% para poder fazer esse pagamento, então, e acertar essa dívida com a União. Só que Santa Catarina, há pelo menos 10 anos, propôs um modelo diferente, que é a utilização ou da taxa Selic ou do IPCA mais 4%, levando em consideração aquela que estiver mais baixa naquele momento em que for feita essa prestação de contas. Só que o governo federal, ele acabou fazendo uma fusão. Ele usa hoje o modelo antigo e, em partes, o modelo que foi oferecido por Santa Catarina. E o que justamente os governadores e o Jorginho Mello também pressionou o ministro para poder reavaliar essa situação, é que esse modelo que foi apresentado por Santa Catarina, ele seja feito de forma integral, que não seja mais essa fusão como acontece essa cobrança hoje. A gente ouviu o governador falando a respeito desse assunto. Ele reforçou que isso compromete o orçamento catarinense e também a capacidade de todos os estados que fazem parte do COSUD. Vamos ouvir o que ele disse a respeito. Nós somos um estado que tem um pouco menos de dívida, igual o Paraná, enfim. Mas nós somos solidários para trocar o indexador. Hoje, pagar por Selic é um suicídio. Ninguém vai continuar vivo se a taxa Selic, com dois dígitos, continuar. Nós estamos condenados a ter um grande crescimento na dívida e reduzindo drasticamente o investimento. Então, nós vamos explicar para o ministro, com números, com dados, que tem que ser trocado o indexador com a maior urgência para que os estados parem de sangrar. A dívida de Santa Catarina com a União hoje é de 10 bilhões e meio de reais. E se fosse aplicado um modelo de Santa Catarina desde 2013, a redução dessa dívida aí teria gerado, em torno de economia para os cofres públicos do Estado, de um bilhão de reais. Para finalizar, o governador comentou que o ministro Fernando Haddad se mostrou sensível ao pedido dos governadores e se comprometeu em fazer uma nova reunião com todos eles. Eu volto com vocês no estúdio.